Salve pessoal, belezinha? PPGG na área novo, cartão de mil pontos. Acabamos de receber um cartão de 10 mil que encerrou na madrugada de ontem para hoje e já estamos com o cartão novo. Então vamos ativar o nosso cartãozinho aqui maravilhoso de mil pontinhos, funcionando ok. Nós vamos ter que desbloquear agora duas conquistas para Xbox One ou Xbox Series XS. Dá para testar também se vai funcionar com Xbox 360 ou jogos de PC, mas eu não vou arriscar. Até estou um pouco sem tempo hábil para estar fazendo isso. Quando você clicar aqui ele vai entrar na sua lista de jogos, beleza? Então a gente vai pegar duas conquistas aqui. Eu vou deixar uma gameplay com as conquistas no final desse vídeo aqui. Nós vamos jogar esse mês no nosso diário do Rewards Full Throttle. Vamos seguir um guia do Project Malarky. E todos os dias vai ter vídeo no canal aqui para vocês pegarem mais 50 pontos, totalizando 1.500 pontos no mês, beleza? Esse guia vai começar a partir de sábado. Essa semana a gente ainda está com o Narita Boy. Vamos lá para a gameplay. Ele tem 40 conquistas e dá para fazer em duas horinhas. Então com certeza a cada 5 ou 10 minutos aí ou até menos a gente consegue pegar uma conquista. Então a gente vai usar esse game esse mês, beleza? Bom, está aí. Primeira conquistinha pipocou com 6 minutos. É só assistir. Não tem nada para fazer nesse período de 6 minutos, beleza? Bom, depois que você fizer aí, assistiu o cutscene, pegou a sua conquista, você pode cortar ou não. Ó, já pipocou aqui para mim. Vai mostrar aí o controlinho, né? Você vai dar a back. Vai ficar nessa cena aqui do mato. Beleza? E você fica nessa cena aqui parado. Uns 3 minutinhos vai aparecer aquela moto ali. Já vai pipocar mais uma conquista para você, beleza? Então está aí. Pegamos as nossas duas conquistas. Aqui vai completar automaticamente, beleza? Tem aqui dois pontos para apoiar as Special Olympics. Deixa eu ver como está funcionando aqui o completar desta opção. Bom, você pode escolher doar aí ou não, beleza? Só clicar e está aí mil pontinhos na sua conta, beleza? Fiquem ligados aí os nossos mais 50 pontos todos os dias para você pegar uma conquista. Vai ficar por conta de Full Throttle Remastered, beleza? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Fui.